E agora pela manhã é a hora do pessoal se despedir Enquanto lá dentro no café da manhã do hotel as pessoas trocavam contatos e se despediam Lá fora caía uma gostosa chuva e coroava o final de mais uma Transamazônica Challenger Este ano a nossa TAC 2024 Voltando às despedidas E é isso aí pessoal, esse aí é o sentimento, amém, amém, fico com Deus, amém Esse é o sentimento aqui agora pessoal, despedida agora aqui Galera, todo mundo se despedindo Ai, não aperta muito não Belezinha pessoal, é isso aí Esse é o sentimento, despedida Galera toda se despedindo aqui É isso aí Final Sabe aquele acabou que parece que não quer acabar nunca? Está mais ou menos desse jeito Desse jeito Tenho que confessar que esses momentos que cada um vai para um lado Dá um aperto no coração Bom Agora o comboio se despedindo Mas a gente sempre fica buscando por onde estão os amigos Na frente vocês podem ver ali O pessoal já se preparando para embarcar na balsa Naquela ali Para poder atravessar para o outro lado e continuar a BR-230 Aqui, para vocês terem uma ideia É, esse é o O hidroônibus Que nós vamos, é uma lancha É, nós vamos aqui Nessa lancha aqui Eu e Pitoco vamos descer para Santarém É isso aí Aí aqui para trás ficou eu e esse caboclo aqui Olha aqui Esse aqui virou um parceiro, velho Que a gente vai descer agora aqui daqui de Itaituba para Santarém Cê tá aqui, pai Agora vocês vão acompanhar então O retorno para casa Uma saga A gente vai ficar quantas horas nesse barco agora? Vamos ficar cerca de sete horas Mas graças a Deus Apreciando o aperitivo Celebrando o aniversário de Leandro Aqui de dentro do barco Parabéns a nosso irmão Leandro da Paraíba É isso aí, ó Vai ser Daqui a gente vai dar os parabéns para Leandro, beleza? Beleza, beleza Começaram a embarcar os nossos carros Bom, vamos lá nós aí Agora embarcar aqui na Nos ônibus aqui do Pará Isso aí, ó Gente, viu? É o grande meio de transporte por aqui O maior meio de transporte O maior meio de transporte por aqui, né? É isso aí Bora lá, bora lá Bora chegando, bora chegando, bora chegando Ah, tem número de portona aí, é? Tem número de portona? Tem Ô, Pitoco, tem número de portona, viu Pitoco? Tem número de portona Tem? 52 52 Vê a sua aí Ah, tá achando que é bagunçado, rapaz? Negócio A sua é 54 Vamos lá 52, 53, 54 52, 53, 54 Ué, aquela lá Ué, aquela lá O ar, o ar, o Foi bom do cajolado Conhecendo aí as instalações Estão tem banheiro feminino e masculino Um dos passageiros aqui, que vai na parceria comigo aqui, ó Como é que é o nome do senhor? De Assis De Assis É músico Toca trombone É banda municipal? É igreja? Da igreja Da igreja? É Beleza, pô Qualquer coisa, né? Pode colocar a boca do trombone Já botou Beleza Olha, aqui pra vocês entenderem Vocês estão vendo Tem um plástico aqui, né? Uma cadeira aqui É que aí aqui Acho que o último passageiro Deixou aberto A janela E aí molhou um pouquinho Eu tava pensando aí Pra mim Que vim gravando o tempo todo Com a janela aberta Molhando E aí Chuva Na lama Entrava, saia Só que é nada É tranquilo Relaxa, viu? Relaxa, viu gente? É É suave, é suave, é suave E aí, tamo partindo Então, vamo nós Oi? Acho que tá lá pra trás, né? Lá vamo nós Lá vamo nós Bora simbora Bora simbora Trendeu uma bregada aqui agora Tudo acontecendo Isso aqui é tarde, pai Mas isso aqui é só os carros também É, parada com flip-stop gigante Enquanto conserta aqui, ó Pode montar o acampamento E aí, Pitoco? Pode abrir a cozinha? Rapaz, até agora nada acontecendo Mas vai acontecer Calma aí, calma Calma, não vai acontecer Tá pensando que é só os carros que quebra Aqui o bagulho é doido Estamos nós aqui, ó Estamos nós aqui, ó No meio do rio aqui Vamos lá Rio pra um lado Rio pro outro Libera a passagem, comandante Maluco, mas deu uma bregada o negócio, cê viu? Não sabia que tinha breque no meio do rio, não? Que freada, rapaz Contornou a bandeirante? É, se regenerou Regenerou Tá igual as boines da tarde Espera lá na lanchonete, né? Agora vamos abrir os trabalhos, né? Vamos abrir os trabalhos Vocês tem um uísse aí também, será, velho? Deve ter, deve ter Vamos lá Agora um misto quente friozinho Porque passei a eletricidade a bordo Mas tá de boa Tá suave Depois daqueles que tutes lá na floresta, não é não, Pedro? Tá tudo luido agora Tá tudo luido Catch up Bora, pra onde? Bora, bora Se pegue o barco Se pegue o barco Vamos embora Não이에요 Em Tal qual nas rodovias, de tempos em tempos, encostamos em uma hidroviária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa pessoal, vocês conhecem a história da Fordlândia? É, na época o grande empresário Henry Ford, que com esse projeto ele tinha dois objetivos. Ele sonhava em recriar uma nova América, que sob o seu ponto de vista, estava se deteriorando aceleradamente em seu país natal. Além da intenção de tornar Fordlândia o polo fornecedor de látex aos seus empreendimentos. Isso aí na época causou um grande entusiasmo nos Estados Unidos, já que o material era necessário para a confecção dos pneus dos seus automóveis. O Estado do Pará foi uma potência desse segmento no período chamado Ciclo da Borracha, de 1879 a 1912. Lembram lá? Aquele teatro de Manaus foi construído nessa época também. Até então as empresas da Ford eram dependentes da borracha, que antigamente era produzida lá no sudeste da Ásia. Os termos de concessão proposta pelo então governador Dionísio Dantes isentavam a companhia Ford do Brasil do pagamento de qualquer taxa de exportação dos bens produzidos na gleba borracha. Pois é, pessoal. E aí por essas e outras, a galera investiu e investiu pesado por aqui. Mas na época a terra era infértil e pedregosa e os gerentes de fabricantes de automóveis da Ford Company tinham pouca experiência na agricultura, né? Aí deu no que deu. E é a hora do rambo. Tá vendo? Pô, só faltou, né, Pitoco, pra galera organizar, tipo aquela mesinha assim, né? Tranquilinho, pô. Aí, ó, fica a dica aí, viu? Galera aí que faz a empresa, que faz a travessia e tal, ó. Mas tá bem gostosa a comida aqui. Nossa, tá boa, tá boa. Vários dias, hein. Vários dias, hein, porque, então, vamos tentar aproveitar. Beber é a forma, mas dá uma delícia, dá uma delícia. Vamos lá, gente, tá legal. Tá legal. Vamos lá. A distância que a gente está correndo, pessoal, é praticamente a mesma, por exemplo, que um ônibus que recorreria. Mas, por exemplo, dentro de um barco desse aqui, passageiros, você tem essa liberdade aqui de caminhar por dentro do barco, e olha aí, vou mostrar para vocês aqui um ventinho onde a gente está aqui na frente, comando o ventinho bom, espera aí. Olha isso. 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 E Pitoco segue preocupado com os atoleiros. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. do chão, mas de um ponto de vista bem diferente do que o pessoal está acostumado. E, finalmente, chegamos na cidade de Santarém, no Pará. Etapa concluída com sucesso. Dentro da hora prevista, tudo tranquilo? Calma, ainda tem mais. Está preparando o espaço hoje à noite? Vamos ver, né? O inspetor Bugiganga está por aí, está chegando Lobinho, está chegando Penélope. Ou seja, está quase juntando ataque de novo. Vamos fazer uma mini-taque aí agora. Uma taquinha, uma taquinha. Distribuição da bagagem, parece que acabou as bagagens. Cadê a sua, Pitô? Está vindo aí, está vindo. A mais importante vai ser a dali, ó. A geladinha. Já está no jeito aqui, já. A mala que quando chega no avião, o povo começa a torcer o nariz só porque é uma mala que é de barro. Estou nem vendo. Bom, a gente saiu para dar uma caminhada agora aqui na orla aqui. Aí a galera aqui pesca, ó. Olha aqui, ó. Tem umas linhas. Estou vendo ali o pessoal. Faz e vende essas linhas ali mesmo, né? A gente vende. Olha aí, olha aí. Acabou de pegar aqui, ó. Como é que chama? É a papá. Papá? É. Papá. Olha aí. Tem azol, tem isca, tem tudo para vender. E aí, ó. O pessoal chega aqui e se diverte aí, ó. Olha lá. Isso é peixe de verdade também? Esse aqui de tipo? Não, isso aqui é charutinho. Charutinho. É. Mas isso é de verdade? É. Aham. A senhora quer pegar? Pega um para a senhora ver como é de verdade, ó. Para mim isso era tal da manjubinha. Esse aqui é o charutinho. Esse aqui é o charutinho. É da manjubinha? Vai te virando a manjubinha? Esse aqui é o charutinho. Aham. Ó. Esse aqui é original. Aí o grandão vai para comer o pininho. O grandão vai para comer o pininho. Aí o grandão vai para comer o pininho. É. A sorte de pitoco é que eu estava ali para defendê-lo. Muito espinho. Muito espinho essa grande aí? Muito. Esse grande, muito espinho? Muito. Né, parceiro? É fora grande, né? Tambaquinho é uma beleza. Tambaquinho é uma beleza. É o único peixe que eu aprendi a comer aqui da região. É tambaquinho. Tambaquinho é o tal do... Como é? Piraroquives. Que é uma brincadeira que a gente... Não, é piraroquives. Não, é piraroquives. Não, não curta. É o pitoco. Pitoco agoniou aqui. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, gente. Beleza, beleza. Olha que organizadinho também, gente, ó. Olha aí, ó. Ali, tá o espetinho ali. A pessoa senta aqui, ó. A cadeirinha, o banquinho de frente ali, a mesinha individual. Aí. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? São coisas pequenas aí que são bem diferentes aqui, ó. Fica muito bem organizado, ó. Bacana, bacana, velho. O homem e sai em busca da mais bela cabocla para amar. Ela, que foge de casa para ir ao carimbor, se deixa levar. E juntos, sob a luz do luar, dão vida à mais famosa lenda amazônica. A sedução do morto. A Amazônia é meu lar. É berço da vida dos meus antepassados. É o meu berço de criação. Nado na correnteza dessas águas. Me abraçam e me guiam em busca de um grande amor. O que chamam de lenda, eu chamo de vida. Pertenço a esse lugar. Protejo esse lugar. Sou filho do rio. Sou boto homem encantador. A cabocla ribeirinha, além de bela, é cheirosa. É festeira e não perde por nada uma boa roda de carimbó. Por ser assenhada, sua mãe não a deixa sair sem companhia. Mas quando proibida, ela sai escondida e vai para a festa rodar sua saia e esbanjar simpatia. Até que encontre um homem diferente. Bom, não podemos deixar a música original por conta de vocês já sabem. Mas eu também confesso que achei um carimbó meio diferente. Carimbó, 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 carimbó. As donas chegando. E nesse restinho de tempo, enquanto estávamos aguardando para podermos pegar o tal do Asador e voltamos para nossas casas, chegaram por lá. Lobinho e Penélope. Chegaram com as bandeirantes por ali. Foi quadrada. Que dali embarcariam. E olha, falar para vocês, aconteceu uma senhora aventura dessas bandeirantes, viu? Agora, diga aí, Pitoco, isso é hora desse povo chegar? Cadê esse povo aqui? Olha, todo mundo fechando. Vamos ter que procurar outro bar. Vamos falar boteca não, que vai ficar chato aqui. Tá fechando, gente, tá fechando. E é claro que mesmo nesses últimos minutos nossos ali por Santarém, nos encontramos com os amigos e nos sentamos para aquela saideira. Agora é vocês aguardarem Ataque 2025. Fiquem todos com Deus e nos acompanhem para as nossas próximas aventuras. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.